Dengue causa queda de cabelo. É verdade sim pessoal, realmente a dengue pode levar a queda de cabelo. Esse é um efeito não muito conhecido na maioria das pessoas, porém frequente e bem importante. Então uma alta frequência de casos de dengue, já tivemos outras epidemias de dengue, mas agora um momento especialmente delicado. Nós sabemos que a dengue a princípio é uma doença aguda, causa febre, dor no corpo, mal-estar. E a princípio esses sintomas deveriam melhorar entre uma e duas semanas, é o que acontece na maioria dos casos. Mas frequentemente alguns pacientes mantêm sintomas mais persistentes, como dor no corpo, dor de cabeça, fraqueza e também queda de cabelo. Em torno de 20% dos pacientes que sofrem com dengue apresentam queda de cabelo. E isso pessoal, na verdade, não é uma surpresa. Isso já é muito claro na literatura médica que quadros infecciosos que causam febre agudos podem levar à queda de cabelo, por um mecanismo que nós chamamos de efluvio telógeno agudo. Um outro exemplo muito frequente e que a gente viu em muita intensidade recentemente foi a Covid-19. Na Covid-19 também acontece esse mesmo fenômeno. Ela é um pouquinho diferente da dengue. O que nós podemos observar, nós temos vídeos aqui no canal falando a respeito da queda de cabelo associada ao Covid-19, é que na Covid essa queda de cabelo tende a ser mais frequente, em torno de 50% das pessoas que sofrem com Covid percebem queda de cabelo após a Covid, e essa queda de cabelo tende a ser um pouco mais tardia. Dois a três meses após o episódio de dengue. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa tem a dengue, sofre ali naquela fase aguda, se recupera, dois, três meses depois ela tem queda de cabelo, e ela nem associa mais com a dengue. Muitas vezes ela está plenamente recuperada, e eu vejo que muitas vezes o paciente vem no consultório com uma queda intensa, abrupta de cabelo, né? Eu pergunto nos antecedentes, ele fala que teve dengue há dois, três meses, e ele não faz essa associação. Então é importante que vocês saibam que, no caso da dengue, na média, essa queda de cabelo começa dois a três meses após o episódio de dengue. Se você teve dengue, ou você conhece alguém que teve dengue, que está tendo queda de cabelo, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele pode ajudar. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal! Pessoal, vou projetar o que eu estou aqui embarcando, para responder uma pergunta sobre queda de cabelo na dengue. Na verdade, o que acontece a dengue, como é uma doença viral, assim como aconteceu no Covid, o processo inflamatório crônico que acomete o quadro de dengue, também acomete a parte da pele, onde fica o folículo, que é a unidade que produz os fios de cabelo. Então essa exposição crônica, ou pelo menos por alguns dias, no período, esse processo inflamatório crônico, pode gerar inibição folícula a produzir fios e, principalmente, a tradução da equipe que chama de proteína de ancoragem, que é a proteína que ancora o fio no folículo. E aí, esse fio se destaca mais fácil, então, acontece na queda capilar. Isso é facilmente revertido em um tratamento clínico. Então, quanto mais rápido você tratar, melhor vai ser a reversão do quadro, disso que a gente chama de efluvio telógeno agudo. Essa queda aguda de fios, que é revertido clinicamente. Então, se você tem essa queda capilar, procura um dermatologista ou uma das nossas clínicas no Vufio, para fazer imediatamente o seu tratamento e eliminar, ou melhor, minimizar o risco de ter uma alerta, essa cicatricial definitiva, tá bom? Então, é uma condição tratada clinicamente, reversível ao tratamento clínico, e que pode acontecer logo ao caso, ao momento do quadro de dengue, ou até mesmo alguns meses após. Então, procure um das nossas clínicas, avalie-se que traz. Um abraço. Obrigado.